Olá, alunos! Vamos falar nessa aula de um pouco da história e das aplicações da refrigeração. Há mais de dois mil anos, a gente já tem relatos de que os humanos chineses coletavam gelo e neve do topo das montanhas e usavam para melhorar o paladar das bebidas, tanto dos chás quanto dos vinhos. Já era também de conhecimento da humanidade, de que se você enterrasse uma galinha ou um pedaço de carne, ela tinha um tempo maior de conservação. Então, essas informações já eram de conhecimento público, ou seja, o armazenamento de gelo já fazia parte da história da humanidade há milhares de anos. No entanto, foi somente aí no século XVII, com os estudos e experimentos de Galileu Galilei, o italiano, que na torre de Pisa descobriu, por exemplo, que dois corpos jogados da torre caíam ao mesmo tempo e criou as primeiras leis aí da física, o Galileu construiu a primeira luneta que se tem notícia, né? E graças a ela ele descobriu que a terra girava ao redor do sol e não ao contrário. Fato esse que lhe causou bastante constrangimento junto à igreja católica que o acusou de heresia. Bom, com os aperfeiçoamentos da luneta, foi possível construir um primeiro microscópico. E aí se descobriu a existência de seres minúsculos, as bactérias. E as bactérias aí, com os estudos de Pasteur, que aí vem a pasteurização, se descobriu que as bactérias eram responsáveis pela deterioração dos alimentos. É uma palavra bem difícil aí, ou seja, os alimentos se estragavam aí por conta das bactérias, né? Então vejam que o Galileu é responsável aí, um dos responsáveis pelo método científico. A nossa história, ela continua na Inglaterra, onde um físico cientista, William Cullen, também fazia às vezes de médico, né? Mas ele era químico, né? Praticamente, médico, químico. Naquela época, as pessoas tinham, não tinham exatamente uma atribuição específica, né? Bom, de qualquer forma, o William Cullen, ele descobriu que se ele tivesse aqui, ó, éter dentro de um recipiente, e esse éter fosse criado aqui, por meio de uma pequena bomba manual aqui, ó, ele tinha uma bombinha aqui, e ele tirava, tirava um pouquinho de pressão aqui, ele reduzia a pressão do éter, e ele percebeu que isso aumentava, aumentava a vaporização. Então, à medida que a pressão, a pressão do éter era reduzida, ele se evaporava mais fácil. E ao se evaporar, o éter tem uma característica interessante, ele roubava calor aqui da sua vizinhança. Então, o que acontecia? O éter, quando ele evapora, ele retira calor do seu entorno. E ele produziu, ele colocou o éter aí, um pouquinho de éter aí dentro desse balão aí, e aqui embaixo tinha água. Graças a esse experimento, como ele aumentou a velocidade da vaporização do éter, ele conseguiu produzir pela primeira vez gelo artificialmente, ou seja, formou uma pequena crostazinha de gelo aqui, ó. Claro que essa descoberta do William Cullin foi muito importante para a nossa área de refrigeração. O probleminha é que o éter, uma vez liberado, ele se perdia para a natureza, ou seja, não era um ciclo contínuo. E os estudos de Cullin, porque não tinha um sistema de divulgação científica como temos hoje, as revistas científicas, os congressos, então o que aconteceu? Os trabalhos de William Cullin ficaram um pouco esquecidos por algum tempo. Tanto é que nos Estados Unidos, em 1804, vejam aí que mais 50 anos dos estudos de Cullin, Frederico Tudor, ele descobriu, teve uma grande ideia, ele começou a cortar gelo, blocos de gelo dos lagos congelados, do rio Hudson, por exemplo, e transportava esse gelo, então ele coletava o gelo dos rios e mandava esse gelo para regiões mais quentes, como, por exemplo, a América Central. Ele fez isso com navios, e esses navios tinham o que? O isolamento térmico para que o gelo não derretesse. As suas primeiras viagens foram fracassos, obviamente, porque não se tinha ainda conhecimento de como fazer isso, mas com o tempo, o Frederico Tudor criou uma rede do gelo, em nível mundial, de tal forma que ele foi considerado, ao final da sua vida, como o rei do gelo. Bom, esses gelos, esses blocos de gelos, eram usados nas primeiras geladeiras. Veja que eu tenho um desenho de uma geladeira. O que é uma geladeira? A geladeira consistia, basicamente, de você colocar o bloco de gelo no armário, com isolamento de cortiça, por exemplo, e esse bloco de gelo, obviamente, ele ia derretendo ao longo do tempo, mas criava aqui dentro correntes de convecção. Veja aí que o ar em contato com o gelo acaba se resfriando, e, com isso, a sua densidade aumenta e ele acaba descendo, e aí você tem o ar subindo. Então, esse movimento de convecção acabava resfriando o interior dessa geladeira, e aí era possível aumentar a vida dos produtos como carne, leite, queijos, colocados ali dentro. O único inconveniente, o grande inconveniente, é que você tinha o derretimento desse gelo, e esse gelo derretido, então, além de ser inconveniente, você tinha que fazer a reposição desse bloco de gelo, o que dava bastante lucros para o Friedrich Tudor, que era o responsável pela extração, pelo corte do gelo ali e pela distribuição ao longo do mundo. Então, vejam que a geladeira foi muito utilizada no século XIX, nos anos de 1840 e em diante, quando não se tinha ainda uma forma de se produzir gelo artificial. Vejam que o William Cooley conseguiu fazer isso anteriormente, mas sua ideia foi esquecida. Bom, a primeira máquina de se fazer gelo que se tem notícia foi criada por Jacob Perkins. Esse pesquisador, esse físico, ele patenteou o invento, mas somente foi construída, uma máquina parecida, em 1862. Essa máquina, ela usava de um ciclo contínuo para produzir gelo, e, no entanto, a força mecânica ainda era a própria energia a vapor. Mas, paralelamente a isso, o Ferdinand Carré criou um método de produção de gelo artificial que se tornou o mais utilizado no final do século XIX. Vejam, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. O Ferdinand Carré criou, ele descobriu que se eu tivesse aqui um tanque onde eu tivesse uma mistura de água e amônia, e essa amônia fosse bombeada, esse líquido fosse bombeado para um reservatório superior chamado gerador, onde eu, dando calor aqui, através de um fogareiro, por exemplo, esse vapor de amônia, o que ia acontecer? Se eu aqueço a mistura de água e amônia, a amônia tem mais facilidade de vaporizar, ela vai vaporizar, vai virar vapor. E a água vai ser retornada aqui para o absorvedor, a gente chama de absorvedor. Essa amônia é vapor, eu vou passar água, aqui eu vou passar água aqui por fora dela para reduzir sua temperatura, veja que eu estou aqui, passo aqui no chuveiro, veja que o vapor de amônia, ele está dentro da tubulação, ele é resfriado. Quando ele resfria, ele passa de vapor para líquido, esse processo chama-se condensação. Isso acontece porque a água vai levar embora, vai levar embora o calor aqui, ou seja, a água retira o calor do fluido. Ele passa para líquido, então a amônia de vapor passa para líquido, esse líquido agora vai ter sua pressão reduzida, levemente aí, e vai entrar agora num evaporador. Aqui dentro eu tenho uma pequena câmera isolada e eu posso colocar aqui substâncias, um alimento, por exemplo. Essa substância que está dentro da tubulação, essa amônia agora na forma de líquido, ao passar por dentro dessa caixa, ela vai retirar calor. Ela retira calor dos produtos que estão aqui dentro. Se for água, por exemplo, ela retira calor da água, por exemplo, e transforma em gelo. Esse líquido, então, essa amônia líquida que entrou aqui em cima, entrou aqui, ao retirar calor, ela vaporiza-se totalmente, vira vapor. Esse vapor, então, é absorvido aqui no absorvedor e o ciclo se reinicia. Veja que eu tenho um ciclo contínuo, e eu não tenho aí a perda da amônia, salvo quando há algum vazamento. A importância desse invento, dessa máquina de carreira, é que foi possível construir navios frigoríficos, e aí a carne da Argentina, por exemplo, pode ser transportada para a Europa, por exemplo. Tanto isso que gerou um benefício muito grande para a economia da Argentina no final do século XIX. Lembram-se que a Argentina é um dos países mais ricos da América Latina. Um dos motivos era a produção e distribuição de carne congelada e distribuída por meio de navios. Um dos navios mais famosos é o frigorífico, que transportava, cruzava o Oceano Atlântico, levando carne. Veja, então, que aí, pela primeira vez, se tem o gelo produzido de forma artificial. Isso não foi muito fácil. Houve diversas reclamações de vazamento de amônia e, obviamente, contaminação de produto. Algumas pessoas morreram nesse processo todo. Inclusive, o pessoal do gelo natural, o Tudor e seus sócios, afirmavam que o gelo artificial era venenoso, fazia mal para a saúde. Então, foi uma guerra chamada a guerra do gelo também. O século XIX foi muito propício para o desenvolvimento da eletricidade, as pilhas, todo o conhecimento das ondas, foi propício para o desenvolvimento dos primeiros motores e da indústria química. Eu posso dizer que a refrigeração é fruto dessas três grandes inovações do século XIX, principalmente, que teve um grande avanço. Não é porque eu vou ter com eletricidade a possibilidade de fazer o primeiro refrigerador, não movido a máquina a vapor mais, mas movido por um motor elétrico. Então, um dos primeiros refrigeradores que nós temos notícia, ele tinha um motor elétrico externo aqui a ela, aqui em cima desse refrigerador, por volta de 1920. Vejam que eu tenho de novo um ambiente isolado, sempre essa é importante, e aí eu tinha um círculo dentro de refrigeração muito parecido com a ideia do Jacob Perkins, que eu vou mostrar a seguir. Bom, obviamente, o desenvolvimento da área de refrigeração ar-condicionado não acontece de maneira linear e também não acontece no mesmo país. Então, em vários lugares do mundo acontecem inovações. Nos Estados Unidos, um engenheiro americano, norte-americano, o que ele fez? Ele descobriu que se ele passasse ar por meio, através de uma serpentina fria, vamos supor que aqui dentro eu tivesse aqui amônia passando aqui, e essa amônia com a temperatura bem baixa, vamos supor que a amônia tivesse aí menos 20 graus Celsius, e esse ar aqui tivesse a 30 graus Celsius, o que ia acontecer com ele? O ar ia sair aqui mais frio e mais seco aqui do outro lado. Então, ao atravessar essa serpentina, o que vai acontecer? O vapor d'água que está contido aqui nesse ar aqui, o ar está mais úmido, ele vai condensar, o vapor condense aqui ao redor da serpentina, e vai condensar, e a gente vai ter o condensado. Então, graças a isso, William Cagher descobriu um método de redução da temperatura e umidade do ar, que foi muito importante para o processo de uma gráfica que ele trabalhava, porque quando ele imprimia as cores, ele imprimia a primeira cor verde, por exemplo, depois a cor, sei lá, vermelha, e as cores não fechavam, porque o material se dilatava, o papel absorvia umidade. Graças a isso, William Cagher criou aí a essência do que é a climatização, porque eu podia agora retirar temperatura e umidade do ar, o que é favorável para o processo de refrigeração. Bem próximo aí de 1905, 1906, temos aí a descoberta dos CFCs, os clorofluorocarbonos, que eram moléculas que naquela época, quando foram lançadas, eram moléculas bastante interessantes, porque elas eram capazes de retirar calor, então a essência é essa, quando esse fluido evapora, ele retira calor do meio vizinho, da vizinhança. Então, o que acontece é a mesma coisa que o Cooley descobriu, só que o CFC é um fluido que naquela época, quando foi descoberto, na década de 20, 30, eles eram considerados bastante seguros, porque não tinham cheiro, não eram tóxicos, e tinham grande capacidade de refrigeração. No entanto, a vida útil dos CFCs, elas tiveram, teve fim aí ao longo do tempo, por conta da descoberta aí dos iscos, a camada de ozônio, e aí houve uma substituição gradativa, vem havendo uma redução gradativa da sua produção e uso pelos refrigeristas. Mas é importante citar que o CFC teve grande importância na disseminação da refrigeração, porque permitia o uso seguro do frio, e isso tem bastante importância no processo, obviamente, de trabalhar com esses fluidos. Já que a amônia teve um acontecimento importante na década de 20, que um vazamento de amônia acabou matando muitas pessoas no hospital. Então, a amônia passou a ser um fluido naquela época não bem-vindo. Mas até hoje a amônia é muito utilizada, por exemplo, em refrigeração de grande porte, por conta da sua capacidade de refrigeração. Na sequência, eu tenho aí a forma como um sistema de refrigeração funciona hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho um evaporador, a gente chama de evaporador, ou o equipamento, ou o trocador de calor que faz com que o fluido, na condição de líquido e vapor, entrando aqui, nesse lado aqui, ele saia totalmente vapor desse lado aqui. Com isso, esse processo tem a capacidade de retirar quantidade de calor aqui de um ambiente interno, confinado. Por isso que eu fiz essa separação. Esse aqui é o ambiente interno, é o interior do seu refrigerador. Eu coloco o alimento ali dentro, o alimento, então, vai ceder, vai dar o calor para que o fluido, nesse caso aí, o fluido refrigerante possa se vaporizar totalmente. Na forma de vapor, esse fluido é comprimido por meio de um compressor. O compressor, ele tem uma função, esse aqui, nesse caso, que eu estou mostrando um compressorzinho hermético de alternativo, ele vai bombear o fluido, então, para o condensador. Vai aumentar a pressão. Então, o que faz o compressor? Ele aumenta a pressão do fluido refrigerante, de tal forma que ele vá para o condensador. Em alta pressão, esse fluido tem facilidade de liberar calor para o ambiente externo. Então, ele libera aquela energia que ele havia recebido dos alimentos, então, o fluido na forma de vapor vai condensar. Então, esse processo de passagem de vapor para líquido chama-se condensação e o equipamento, o trocador de calor chama condensador. Então, nesse lado do ciclo eu tenho alta pressão, do lado de baixo eu tenho baixa pressão. E vejam que eu preciso de um dispositivo de expansão, às vezes é um tubo capilar, às vezes é uma válvula de expansão termostática, para passar o fluido de alta pressão para a baixa pressão. Desse lado, esse processo acontece aqui e aí se reinicia o ciclo de maneira repetida. Então, o ciclo tem esse processo e essa capacidade é de retirar calor de um meio interno e liberar esse calor para o meio externo. A climatização tem várias finalidades, uma delas, uma das mais importantes é o conforto, mas a climatização é usada também para muitos processos industriais. Veja, eu tenho uma figura aí para relatar, para relembrar a importância de Funger, que é considerado o pai do conforto térmico. Ele descobriu que as pessoas se sentem muito mais confortáveis à temperatura de 24 a 26 graus Celsius e em umidade relativa de 40 a 60%. Então, veja que eu tenho um indivíduo no ambiente, aqui eu tenho um equipamento de climatização, eu tenho aqui a distribuição de ar por meio de dutos e eu tenho aqui o ar externo de renovação, aqui eu tenho o ar de retorno e com isso, e aí eu tenho aqui esse ambiente recebendo aí uma carga térmica do exterior, de alguma forma por radiação e outras cargas internas. Na sequência, eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho das aplicações, uma vez a gente viu um pouquinho da história, um pouquinho das aplicações. Existe uma palavra muito importante no nosso meio de refrigeração que chama-se cadeia do frio. Cadeia do frio, na verdade, é esse processo que a gente vai da produção, do abate, por exemplo, do animal, um franguinho, por exemplo, um boi ou um porquinho e essa produção é transportada para ser resfriada e congelada, ou seja, eu preciso congelar esse produto e uma vez congelado eu posso transportar, eu posso fazer isso no frigorífico mesmo, que é o abate e já resfriamento, aí eu transporto para um centro de distribuição, muitas vezes é o que acontece, os frigoríficos muitas vezes ficam no centro-oeste, mas eu tenho centro de distribuições espalhados perto dos locais de grande consumo, uma vez que eu estou no centro de distribuição eu tenho que transportar isso para os mercados, onde tem o consumidor, onde vai ficar, ou para os açougues, onde vai ficar exposto esses produtos para consumo. esse processo todo da produção ao consumidor chama-se cadeia do frio. Vejam aí que nesse processo é muito importante eu ter os caminhões frigoríficos, eles são essencialmente importantes em um país como o nosso que tem forte dependência das rodovias e os caminhões têm esse papel. E o caminhão tem que obviamente conservar a temperatura dos alimentos dentro das normas vigentes. aí eu tenho algumas aplicações da conservação de alimentos, vejam aí eu tenho aqui a refrigeração doméstica, a refrigeração comercial e eu tenho aqui o transporte de containers climatizados, containers refrigerados, vejam que cada container tem o seu motorzinho e eu tenho aqui também aqui na indústria vários processos industriais é o processo por exemplo de abate e corte que é necessário também isso acontece em ambientes com baixa temperatura também vejam que as pessoas trabalham com roupas térmicas porque desde o abate e a manipulação é preciso manter a temperatura baixa vejam aí que também a aplicação para conforto então aplicações de refrigeração conservação de alimentos e conforto vejam que uma pessoa nem percebe o ar condicionado ela quer o conforto aí tem o profissional que faz a limpeza e a refrigeração e tem uma parte da climatização que ninguém percebe que são os equipamentos que ficam muitas vezes hoje os splits que eles ficam aí fora da vista do usuário a climatização ela tem importância fundamental no conforto térmico e aumento da produtividade tem estudos que mostram que uma pessoa dentro do ambiente confortável termicamente consegue mais concentração e mais aprendizado aí eu mostro também a aplicação que é o ar condicionado automotivo você pode ter no carro e no ônibus não conforto adicional vejo aí que eu tenho a forma como isso é organizado vocês vão aprender isso aí ao longo do tempo é um sistema de ar condicionado automotivo que utiliza da energia do próprio carro do motor uma parte dela para fazer o funcionamento e a produção de frio que é obviamente jogada dentro do veículo para a produção de frio ou o ar frio para refrigerar o ambiente do carro ou do ônibus por exemplo muitas pessoas não se lembram mas a aviação também é uma área bastante importante da climatização veja aí que o sistema de aviação onde ele fica localizado eu tenho a referência para vocês aí poderem procurar mas também de grande importância tanto é que quando a climatização é desligada no voo ele se torna praticamente insuportável ou inviável veja aí também que eu tenho muitas aplicações também na medicina veja que eu tenho aí eu posso ter a questão das vacinas a questão da conservação de óvulo etc transporte por exemplo de órgãos transplantados e uma série de aplicações que vocês nem imaginam mas importantíssima para o desenvolvimento também da medicina falando em medicina não posso deixar de lembrar das salas limpas hospitalares veja aí que eu tenho um indivíduo com a roupa especializada e há locais no hospital que é preciso ter grande cuidado por conta da qualidade do ar necessária por exemplo por conta das contaminações hospitalares então as salas limpas hospitalares tem salas limpas industriais também obviamente mas são aplicação na medicina muito importante aí aqui eu mostro mais detalhes de um navio um navio frigorífico olha só os containers cada container ele tem a própria máquina dele de refrigeração como estou mostrando aqui então essa máquina aqui ela permite que os containers eles fiquem alojados e eu posso transportar grande quantidade de produtos congelados pelo alto mar lembrando que o porto de Itajaí que fica aqui em Santa Catarina é um dos portos com maior movimentação de cargas congeladas do país parece que é o segundo porto em cargas congeladas muitas pessoas nem tem ideia mas a refrigeração já está na era espacial é preciso tem há sistema de refrigeração de conservação de alimentos e também de manutenção das temperaturas a níveis aceitáveis aceitáveis na estação espacial olha que interessante essa notícia recentemente em 2014 os astronautas eles tiveram que consertar a bomba de refrigeração da estação espacial internacional se não todo o processo e a operação da estação seria comprometida então veja que o astronauta tem toda aquela formação dele mas ele mesmo teve que consertar não deu para levar um técnico para o espaço naquele momento ele teve que aprender seguir os manuais e consertar a bomba de refrigeração veja que o astronauta é multitarefa e finalmente só para deixar registrado e que eu já havia falado antes está aqui de novo os componentes de um sistema de refrigeração então tem o evaporador o condensador o compressor o dispositivo de expansão então eu tenho fluido entrando no evaporador aqui a baixa temperatura esse evaporador vai retirar calor aí do ambiente interno esse calor faz com que o fluido vire vapor esse vapor é absorvido e comprimido pelo compressor e esse calor removido do ambiente de baixa temperatura é liberado aí para o meio externo que está com a temperatura mais baixa evidentemente e na sequência esse fluido na forma de vapor passa para a forma de líquido através do disposto de expansão que é um tubo capilar oval de expansão termostática ou eletrônica e aí você tem de novo esse ciclo funcionando de maneira contínua bom é isso espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula